É pau, é pedra, é o fim do caminho Um resto de toco, um pouco sozinho É um caco de vidro, é vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol Peroba no campo, é o nó da madeira Caimga, a candeia, uma titapereira Madeira de vento, tombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a biga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de mar, é o fim da canseira É um pé, é um chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Mave no céu, o mave no chão Um regatão, uma fonte, um pedaço de pão É além, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, estilhaço na estrada É um strap, é um pego, é uma conta, é um ponto É um pingo pingando, uma ponta, é um ponto Um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando Na luz da manhã, o tijolo chegando É além, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, estilhaço na estrada Projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enliçado, é a lama, é a lama Um passo, uma ponte, um sapo, uma rama É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, um pouco sozinho Um passo, uma ponte, um sapo, uma rama Um belo horizonte, é uma febre e teçã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, um pouco sozinho Ere uau, é pedra, é pedra, é o fim do caminho Ok. Ok.